E hoje eu vou te ensinar um truque para deixar a batata frita bem sequinha e crocante, bora lá? Então eu já parti aqui oito batatas grandes, estou enchendo de água e vou colocar duas colheres de sopa de vinagre bem cheia. Vocês viram no vídeo que só apareceu uma, mas eu já tinha colocado a outra. Então vou deixar aqui por dez minutos e o vinagre vai servir para diminuir a umidade dentro da batata. Então depois que passou dez minutos, agora eu vou escorrer toda essa batata e depois eu vou secar o máximo. Então eu vou pegar um pano de prato para me ajudar a secar, um pano de prato aí que você utilize só com alimentos. Então eu coloco a batata e daí eu retiro toda a umidade. Você pode também estar fazendo com papel toalha e esse é um dos truques, né? Retirar o máximo de água da batata. Então eu estou colocando agora aqui em um refratário. E agora eu vou te ensinar outro truque para deixar a batata bem sequinha com a casquinha crocante e vai impedir que o óleo entre dentro dela, fazendo com que ela não fique aquela batata encharcada. Então é colocar uma colher de sopa de maisena. A batata está sequinha, porém ela ainda solta um pouco de água. Mas essa colher de sopa de maisena ela vai derreter, formando uma barreira protetora por cima da batata, fazendo com que o óleo não penetre. Tem pessoas que colocam bastante maisena, fazendo com que a batata ela fique empanada. Nesse caso aqui não é isso. É só realmente formar uma película por fora, para que ela fique com a casquinha bem crocante e não deixa o óleo penetrar. E daí você vai esperar no mínimo 5 minutos antes de fritar. E agora eu estou colocando o óleo aqui. O óleo que eu estou utilizando é o óleo de girassol, mas você utiliza o óleo que você quiser. Então quando ele estiver bem quente é só colocar a batata. Você vai perceber que a batata ela fica meio esbrançada, de ser normal, por conta do amido de milho. E assim que ela entra em contato com o óleo quente, ela já forma aquela barreira protetora. E daí ela vai ficar com aquela casquinha bem crocante. Eu vou mostrar para vocês. Então é só esperar fritar, ficar do jeitinho que você gosta. E se você gosta de receitas simples, dicas assim, não esquece de deixar o seu like, de estar compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, porque isso ajuda muito a página. Então ó, ela já está aqui ficando douradinha. E quando ficar no ponto que eu quero é só retirar e deixar escorrer um pouco também em papel toalha. Então eu forrei aqui papel toalha em um prato, estou retirando. Depois eu troco esse papel toalha, porque no início dá para ver que ela fica com um pouco de óleo. É comum isso, é normal. Depois ela seca totalmente, ficando com a casquinha bem crocante. Então eu vou retirar aqui o restante. Eu gosto nesse ponto aí. E daí você retira no ponto que você gosta, se ela é mais branquinha ou mais escorinha. Então gente, ela fica assim. Você percebe que a batata ela está bem sequinha. E é só realmente aí esperar escorrer todo o óleo. Depois trocar esse papel toalha. Eu sempre faço isso, porque isso deixa a batata ainda mais sequinha. Então tá aí, eu vou colocar aqui. E agora, depois de tudo, eu vou mostrar o resultado final para vocês. Que é esse, ó. Ela está bem crocantezinha por fora e bem macia por dentro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!